Hoje temos a Raiada Maria Foo Deixa eu mostrar pra vocês como está aqui Essas maravilhosas estão aqui na brinquedoteca Temos brinquedoteca, gente, coisa maravilhosa Tem aqui também, ó, tá vendo? Pra Maria Alice, pro Henrico Infelizmente são só duas crianças que vêm Maria Foo tá muito pequenininha ainda Mas enfim, vai curtir Aquela aqui, ó Let's Totoca Totoca Amor Deixa eu mostrar pra vocês a mesa, gente Que coisa mais linda Olha isso Como tá perfeito Eu tô comendo A gente tem as barraquinhas também, ó Deixa eu ver, vem cá Deixa eu ver Você tá muito linda Gente, essa bota, gente Dá uma rodadinha, dá Vai Roda Roda igual uma bailarina Pra primavera Tá muito linda Tá muito linda, meu Deus do céu É o ouro Tá pra fazer lua pra você que fez Com amor, vamos tirar a lua Tá muito linda, meu Deus do céu